A revista Rural visitou a fazenda São Francisco, localizada no município de Magda, interior de São Paulo. Lá, a agropecuária CFM aproxima-se da marca dos 39 mil touros Nelore Ceip, produzidos desde o início do seu programa de melhoramento genético, no começo da década de 1980. Somente em 2016 foram comercializados mais de 1.500 reprodutores, e os números não param por aí. Ao longo dos últimos 10 anos, a CFM atendeu mais de 850 clientes, em 19 estados diferentes do Brasil, além do Paraguai. É o reconhecimento do trabalho que nós temos, desde a década de 80, com a procura constante de qualidade dos nossos animais. Então, ano a ano, nós procuramos melhorar a qualidade dos animais, e o mercado reconhece isso. Quer dizer, a pessoa compra um ano e no ano seguinte retorna para trás do mesmo produto. Porque, como todo melhoramento genético, o objetivo é que os filhos sejam melhores que os pais. Então, depois de 5, 6 gerações, eles têm que estar realmente sempre sendo melhores do que eram há 10 anos atrás. E é isso que a gente procura levar no nosso programa. E em relação aos animais deste ano, são os nascidos em 2015, o que o pecuarista pode esperar, em termos de qualidade, o que ele vai encontrar pela frente com essa nova safra? Bom, dentro do nosso trabalho, é uma procura constante pelo melhoramento dos animais. Nessa safra, acredito que a uniformidade dos índios vai ser o destaque deste ano. Em 2017, serão comercializados os animais da CFM, nascidos em 2015. Os machos já estão em recria, e as primeiras avaliações confirmam que se trata de uma das melhores safras da companhia. A CFM está bem consolidada nesse mercado de touros. Então, a gente vem... foi o segundo ano que a gente conseguiu vender toda a safra dentro do ano. Então, foi um dos melhores anos de vendas da CFM. Nós somos os principais vendedores de touros do Brasil, líderes na venda de touros Nelore. Então, foi um ano muito satisfatório. Outro indicador comprova a confiança dos pecuaristas na genética CFM. O elevado nível de fidelização dos clientes. Ano após ano, cerca de 60% dos touros são vendidos para pecuaristas que estão voltando às compras na companhia. O elevado nível de fidelização dos pecuaristas que estão voltando às compras na companhia.